11 horas e 47 minutos, bom dia pra você, seja bem-vindo, bom dia Dani. Oi Ivan, bom dia pra você, bom dia pra todos. Nós começamos a edição de hoje com uma boa notícia. Enfim, a rede de esgoto chega aos quatro cantos da cidade e com isso, Cascavel se torna o primeiro município do Paraná a alcançar a marca de 100% de cobertura. Há impacto positivo na infraestrutura urbana e também na saúde pública. Em 2021, nossa equipe acompanhou o sufoco do Silvano, comerciante do bairro Interlagos. Ele precisou destinar um terreno inteiro para as fossas sépticas ao longo dos anos. Nós tínhamos várias fossas, no momento estava ativa e tinha quatro fossas. Outras que tinham tampado, mas com o tempo ela acaba afundando, né? Nós temos obra aqui que tivemos que fazer reforma porque tinha três fossas onde foi construída e ela acabou afundando, né? Voltamos e agora o comerciante tem motivos para comemorar. A rede de esgoto finalmente chegou. A autorização para ligar, né? Fazendo trabalho de ligação, a partir de março ele pode usar, né? Ficou bem melhor, tranquilo, podemos começar a construir, né? E os amigos aí também que tinham esse problema aí com reforma, está tudo autorizado agora, melhorou 100%. O Zéias mora no bairro. A história, no endereço dele, também é de várias fossas e muitos anos de espera. Já há mais de 20 anos que eu moro aqui, né? Mas tem vizinho aí de 30, 40 anos, até mais, que estão esperando isso, né? Tem duas fossas no momento, mas tinha mais. A gente foi abrindo novas fossas e foi aterrando. Mas mesmo assim, as duas que tem dá transtorno, né? As obras iniciaram em 2021. Foram quase 10 milhões de reais em investimentos. Uma estação elevatória foi construída para que as fossas sépticas fossem literalmente soterradas no passado. E com isso, Cascavel salta de 98 para 100% de cobertura. E se torna a primeira cidade do estado do Paraná a alcançar este índice. O tratamento de esgoto pelo sistema coletivo é muito mais eficiente. Historicamente, a cada um real investido em saneamento, se economiza quatro em saúde. Seja com médicos, com medicação, a parte ambulatorial. Então, toda a cidade vai ganhar com a conclusão dessa obra. Nos próximos dias, os moradores serão notificados para fazer a ligação. A partir do dia 1º, as equipes da Sanepar vão visitar os clientes para explicar como vai ser a adesão ao serviço de esgoto. E vão entregar um folheto informativo explicando como é a correta ligação da parte interna das residências até o ponto de ligação de esgoto. Esse trabalho vai iniciar a partir de amanhã. E conforme as equipes forem passando, os clientes já estão autorizados a fazer a ligação interna de esgoto sanitário. Só estão aguardando isso. A hora que falar que está ok, todo mundo vai ligar para eliminar as fossas. Chegamos no ponto final que não teremos mais problema com esgoto.